Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre o patrimônio histórico de Guarulhos. Em especial o casarão José Maurício de Oliveira. Bom, Guarulhos é famosa por destruir o próprio patrimônio histórico. Muito do que existia na cidade já foi destruído. E o povo que tem, em alguns casos é conservado e outros não. Irão ocorrer outras demolições, outros desabamentos. Infelizmente para atender a especulação imobiliária. Bom, Guarulhos não é diferente do restante do Brasil. E que São Paulo, por exemplo, a capital paulista. É um exemplo de que a cidade foi posta, foi demolida quase inteira. Vai erguer outra em cima. Quer dizer, destruíram prédios belíssimos. Construções que eram verdadeiras obras de arte ao seu aberto. E elas foram simplesmente destruídas, demolidas. Para abrigar prédios, muitas vezes horrorosos. Prédios de péssimo gosto arquitetônico. Prédios que muitas vezes eram minimalistas, funcionais. Não tinha, sem beleza estética nenhuma. Então, a cidade perde muito com isso. A população perde muito. Perde no aspecto histórico. Perde no aspecto visual. Faz bem para o ser humano. Está num ambiente limpo. Um ambiente bonito. Tem, não só a questão estética, mas toda uma questão ambiental. Tem todo o seu impacto psicológico. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre Guarulhos. Em Guarulhos, bem no centro da cidade, tem o casarão José Maurício de Oliveira. Esse casarão foi construído em 1937 para ser a residência do prefeito. No caso, era uma residência particular do então prefeito José Maurício de Oliveira. E essa casa é uma casa muito bonita. É uma casa que está num lugar muito valorizado aqui, no centro da cidade. Durante muito tempo, ela serviu para abrigar algumas repartições públicas. Ela abrigou algumas secretarias. Abrigou o posto de alistamento do exército. Abrigou museu. Só que, infelizmente, hoje ela se encontra abandonada. Em 2000, no ano 2000, essa casa foi tombada pelo patrimônio histórico. Mas, mesmo assim, já faz vários anos que ela está abandonada. Vou mostrar algumas fotos para vocês de como essa casa era antes e de como ela está agora. Ela está num estado lastimável. Poucos dias tinha um homem com uma picareta lá quebrando uma parte do muro da varanda. Um muro muito bonito também, todo decorado. Enfim, a casa hoje abriga moradores de rua. Pessoas que se prostituem ali no local. Quer dizer, a casa está ali abandonada. Eles acabam se abrigando lá dentro mesmo. Muitas vezes não tem abrigo. Nem estou responsabilizando essas pessoas. A questão é o descaso do poder público também. Tanto a atual gestão do prefeito Guth, como a gestão passada. As gestões passadas, do prefeito Almeida, por exemplo, e do prefeito Eloy Pietá, não deram a devida atenção para esta casa. Infelizmente é um patrimônio histórico. É uma casa que poderia acomodar ali. Enfim, poderia fazer nela atividades culturais. Ou abrigar uma própria repartição pública mesmo, economizando aluguel. E, enfim, a casa continua em um estado deplorável. Pelo visto, o rumor que corre aqui na cidade é que os proprietários querem que a casa seja... que ela caia mesmo, que ela caia, que ela desabe mesmo, né? Para poder aproveitar o terreno. Aquele terreno deve valer muito dinheiro. Porque está numa área ali extremamente valorizada ali da cidade. Pois bem, a população precisa saber dessa informação e precisa valorizar o seu patrimônio histórico. Isso é a história da cidade. História. História significa identidade de um povo. Um povo que não conhece a própria história é um povo sem identidade. Um povo que não valoriza o seu patrimônio histórico também não está valorizando a própria identidade. A identidade de um povo se faz justamente ali, pela sua história, pela sua língua, pelos seus hábitos culturais, as suas tradições. Infelizmente, isso em muito já está se perdendo ou está bastante reduzido. Mas o que dá ainda é preciso resgatar. É preciso resgatar o patrimônio histórico. É preciso resgatar a história. É preciso que as pessoas conheçam a história do seu bairro, a história da sua cidade. Simplesmente por quê? Para ter uma identidade. Eu comento às vezes com algumas pessoas sobre a história ali daquela rua, a história daquele bairro, a história daquele prédio. As pessoas ficam espantadas, porque elas moram ali há muitos anos e não sabem da história dali. Eu comento, olha, essa praça aqui, na década tal, ela abrigava isso, abrigava aquilo. Ou tem esse nome por causa disso, porque essa pessoa que doou essa região, que loteou a região, essa pessoa doou esse território aqui para o poder público fazer essa praça. Antes aqui era uma ferrovia, antes era uma estação. Enfim, eu comento com as pessoas, as pessoas ficam espantadas. E as pessoas não conhecem a história aqui da cidade. E tem livros, tem material. Mas infelizmente, infelizmente, o conteúdo educacional não inclui isso aí. E deveria incluir. Aliás, bom, todo o conteúdo educacional precisava ser questionado. Eles ensinam muita coisa inútil, que a gente nunca vai usar na vida inteira. Enquanto coisas extremamente úteis na vida de um ser humano, conhecimento sobre a natureza, conhecimento sobre a própria natureza humana, não se ensina. Não se ensina. Ensina-se... Bom, isso aí eu acho que é tema para outro vídeo também, que eu penso em fazer sobre o sistema educacional. Não só aqui no Brasil, como no mundo. Eles preparam as pessoas para serem mão de obra. Só isso. Não preparam as pessoas para serem cidadãs. Bom, mas isso é tema para outro vídeo, como eu disse. Então, é isso. Guarulhos tem um patrimônio histórico, tem história. Guarulhos tem uma história riquíssima. Que, ainda bem, alguns escritores aqui da cidade, alguns historiadores registraram em livros isso aí. Registraram em blogs. Alguns estão registrando na internet, no próprio YouTube aqui. Estão registrando a história da cidade. Isso é importante. Isso é muito importante. E Guarulhos tem uma história muito rica, muito bonita. Tem todo um... 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 Um arcabouço de... De tradições sacras, tradições folclóricas, né? Que muitos guarulhenses não conhecem. Mas ainda bem que algumas pessoas, alguns escritores, alguns expoentes aqui da cidade, Alguns amantes da cultura estão resgatando isso aí. Que, aos poucos, eu vou tentar mostrar aqui no canal. Então, por hoje, é só. Acompanhe as fotos que eu vou deixar aqui no final do vídeo, sobre a casa, mostrando como ela era e como ela está agora. E até um vídeo dela também, como ela sendo destruída. Então, é isso. Não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo. Não é um tema que eu gostaria de estar abordando. Mas é um tema necessário. Infelizmente. Infelizmente, essas informações também precisam ser passadas para a população. No caso, a população de Guarulhos. Mas você que está em outros locais do Brasil, conheça o patrimônio histórico aí da sua cidade. Conheça a história da sua cidade. Tenta resgatar a história aí do seu bairro, da sua cidade. Veja se existem livros, se existem relatos, se existe material que conte a história da sua cidade. E se for possível, reúne esse material, faça um livro, faça um blog, faça vídeos. É importante resgatar essa história. O brasileiro precisa aprender a começar a valorizar a própria identidade. E a própria identidade se valoriza. Começa ali nas cidades. Começa ali no seu bairro, nas suas cidades. Depois ela se expande para o país. Porque o país também tem toda uma história que, por sinal, também anda sendo muito desvalorizada, anda sendo atacada por pseudo-historiadores aí. Que dizem que a história não foi assim, foi desse jeito. Não apresentam provas de nada. Mas, eles ficam afirmando. Não, Dom Pedro não estava num cavalo, estava num burro, estava num jumento. Mas não apresentam prova de nada. Eles apenas afirmam essas coisas, possivelmente para desmerecer a história, destruir a identidade do brasileiro, minar o patriotismo do brasileiro. É muito importante aí, para essa elite dominante, que o brasileiro não seja patriota, que o brasileiro seja entreguista. E que o brasileiro valorize o que é estrangeiro. E não valorize a própria história, o próprio produto que é produzido aqui. Nunca valorize o que é do país. Então, é importante para essas pessoas manter a sociedade desunida, uma sociedade não patriota e uma sociedade ignorante. Então, a gente tem que remar contra isso. A melhor forma de você obter liberdade, de você construir a sua própria liberdade, é através do conhecimento. O conhecimento é libertador. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Até breve. Tchau. 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 Tá feia a coisa, minha unha? Então, agora eu não sei o... A unha? Porque a mulher ali do... Do profundo pegaram, como eu sei que eles assumiram essa parte aqui também? Ah, meu. Ó, quebraram todos os vidros aqui, ó. Eu já vou colocar na teatura já. Você vai colocar na teatura isso daí? Beleza. Vou colocar lá para quem está fazendo.